alô amigos e amigos do nosso canal belezinha com vocês pessoal quem tá falando aqui é o ramos da informática sejam todos bem vindos ao nosso canal o nosso canal da ramos info trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal entrou na loja que hoje pessoal esse notebook onde eu consegui fazer a restauração de fábrica dele tá consegui salvar todos os arquivos do cliente o sistema operacional estava travando e automaticamente eu restaurei o sistema sem sem precisar de formatar né vou explicar para vocês já já fique com a gente até o final como faz a restauração de fábrica nesse notebook samsung aqui ó é um notebook samsung de 15.6 15.6 polegada na tela dele aqui na etiqueta dele aqui a configuração dele é o samsung book modelo dele e 20 aqui ó memória e tem 4gb de memória hd de 500 giga e essa tela aí de 15 15.6 polegada tá aí a configuração dele o notebook muito bom muito bonito pessoal olha só o design dele eu consegui fazer a restauração de fábrica antes de começar esse vídeo aí peço a vocês aí que se inscreva no nosso canal solta o like ative as notificações para que eu possa mandar para vocês nossos vídeos e pergunte dúvida sobre a informatização é só mandar debaixo dos nossos vídeos aí na parte do comentário que assim que possível nosso canal responde para vocês então vamos embora pessoal para a gente poder fazer a restauração de fábrica aí desse notebook aqui ó nós vamos ter que vir clicando aqui ó nós vamos clicar aqui no menu iniciar no cantinho em seguida aqui pessoal nós vamos vir em configurações em configurações aqui a gente vai digitar aqui ó reis caurar opc ó aqui embaixo ó é só você clicar aqui nessa função aqui ó que vocês vão vir vão vir para essa tela aqui ó de configurações tá do windows 10 tá vocês estão nessa tela aqui agora tá aqui ó onde tá a recuperação do sistema aqui de restauração de fábrica aqui ó recuperação restaura o pc vocês vão clicar aqui em começar agora eu só não vou fazer pessoal que eu já fiz a restauração acabei nesse instante a restauração de fábrica nele tá em seguida aqui ó restaurar o pc tá perguntando aqui escolha uma opção manter meus arquivos remover aplicativos e configurações mas manter os arquivos pessoais ou remover tudo remove todos os aplicativos configurações aqui os pessoais pessoal se vocês clicar aqui em cima ele vai remover tudo mas vai manter os seus arquivos tá e aqui pessoal ele vai remover tudo e não vai salvar os seus arquivos se você quiser manter os seus arquivos então clique nessa opção aqui ó clica aqui ó preparando tudo não vai não vai demorar muito né as configurações adicionais ó restaurar os app recuperações que vierem com esse computador tá vocês vão clicar aqui nessa função aqui avançar então pessoal vocês coloca o cabo do carregador de vocês na parede entendeu que ele tá pedindo aqui para conecte seu computador à tomada porque diz aqui não podemos restaura o pc enquanto ele estiver funcionando a bateria porque ele tá dizendo isso porque demora mais de que uma hora vezes duas três horas depende do estado do sistema operacional tá então quando automaticamente aqui quando vocês plugar o cabo na parede ele vai começar a fazer sozinho essa função aí tá travada aqui agora porque eu não conectei o cabo na parede tá automaticamente você plugando o cabo na parede ele vai começar a fazer sozinho tá ele vai até o final tá e você pode esquecer que você vai demorar muito ok pessoal simples e fácil assim então nosso canal da ramos info explicou para vocês hoje como restaurar o pc do samsung book e 20 ok pessoal amanhã a gente volta com outras dicas informática se gostou da nossa dica aí se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que eu posso informar vocês sobre nossos vídeos pergunte dúvida na parte do comentário e solta o like soltando o like é sinal que você tá gostando do nosso vídeo ok pessoal forte abraço e até amanhã fui tchau pessoal